Um homem foi encontrado morto nesta manhã embaixo de um viaduto no bairro de Brotas. A suspeita é de que ele tenha caído da balaustrada. O corpo de Luiz Lameu dos Santos, de 47 anos, foi encontrado nos trilhos do metrô, embaixo do viaduto das Pitangueiras, em Brotas. A mulher dele, Dona Maria da Paixão, disse que a vítima costumava beber e que na última vez que falou com seu Luiz, depois de uma briga, ele disse que iria para a casa da mãe. A polícia suspeita que o homem tenha encostado na grade do viaduto. Daí, perdeu o equilíbrio e caiu.